Quero aproveitar hoje, dia 28 de outubro, para parabenizar todos os servidores públicos, sejam eles federal, estadual, principalmente os servidores municipais, pelo trabalho que tem desenvolvido na nossa cidade. E aproveitar a oportunidade para falar exclusivamente para os nossos servidores aqui do município de Itaituba, dizer que cada um de vocês é importante demais para a nossa cidade, para os nossos cidadãos. Sei que independente se você está aqui na sede do município, se você está no interior, se você está na nossa região garimpeira tão distante, você tem dado o melhor de você. Isso para nós é um privilégio, é privilégio servir. Feliz dia do servidor público, feliz dia para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.